Começando aqui mais um Billion News, informação financeira em apenas 3 minutos. Se inscreve no canal, se você não quer perder tempo, se inscreve. A gente está próximo de bater 300 mil inscritos, quase nada, né? O que a gente vai falar hoje aqui? A Unidas está se juntando com a Localiza. As duas maiores locadoras de veículos do país juntas terão 65% de share, ou seja, 65% de todas as locações de automóveis estarão na mão dessas duas companhias que agora estão fazendo uma fusão. Tá bom, Fabrício, mas como é que vai ficar essa divisão? A Localiza vai ficar com 76,85% das ações e a Unidas vai ficar com 23,14%. Juntas, as duas terão quase meio milhão de veículos. Dá até para elas montarem a própria montadora se elas quiserem, né? Mas e aí, será que o mercado gostou dessa informação, gostou de saber disso? Quase nada, né? A Unidas está subindo quase 20% na B3 e a Localiza quase 15%. Por quê? Porque o mercado já está prevendo o que vai acontecer. Hoje elas vão ter 65% de share. Como será daqui um, dois anos? Provavelmente elas vão engolir o mercado. Fabrício, mas por que que isso é bom? Por que que essa fusão é tão boa? Você vai conseguir comprar carro cada vez mais barato, né? Quanto mais carro você compra, mais preço você consegue. E custos administrativos, né? Você tem uma loja ali de X tamanho, por exemplo, no aeroporto, você pode ter 75% de uma loja. Enfim, você tem duas pessoas fazendo administrativo, você pode ter uma única pessoa. Então, os custos sempre são reduzidos quando duas empresas fazem uma fusão, fazem uma junção. Porém, tem um negócio aí que pode melar. Quando a gente junta duas grandes empresas que vão dominar grande parte do mercado, precisa passar pelo CAD. Pelo conselho ali que diz se vai ter um monopólio, um oligopólio ou não. E o Banco Safra já rebaixou, ele estava com uma recomendação de compra para a Localiza, agora ele rebaixou para uma recomendação neutra. Nem compra, nem vende. Por quê? Porque ele acredita que o CAD não irá aprovar. Fabrício, mas qual que é a sua opinião? O que que vai acontecer? Vamos jogar aqui a real. Quem é o dono e o presidente da Localiza? Salim Matar. O que que ele era até um mês atrás? Secretário de desestatização do governo Bolsonaro, ou seja, trabalhava na equipe do Paulo Guedes. Será que ele é muito bem relacionado com o governo federal? Será que ele tem muito trânsito? Quase nada. O que que você acha? Que essa fusão vai ser aprovada pelo CAD ou não vai ser aprovada pelo CAD? Qual que é a sua opinião? A minha, acho que está muito claro o que que eu acho, né? E aí, do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de consumidor, isso é ruim. Porque quanto mais share uma empresa tem, mais ela consegue repassar preço. Então é ruim para o consumidor. Mas do ponto de vista de acionista, obviamente, é excelente. Ah, deixa eu dar um recado aqui, ó, só para quem é inscrito no canal, tá? É amanhã que a gente vai estar distribuindo camiseta aqui para os nossos inscritos. Ah, não sou inscrito. Só clicar aqui e inscreva-se. Opa, até bateu na câmera. O que mais que eu queria falar? Deixa aqui nos comentários. Você tem ações da Localiza? Tem ações da Unidas? Está gostando? Gostou da valorização das suas ações? Não sei. Deixa aqui nos comentários. Ah, outra coisa. Vai ser aprovado pelo CAD ou não vai? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Tchau. 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 Tchau.